Música Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de Crash Bandicoot The Hug Adventure de Game Boy Advance Lembrando que não vai ser uma série, só estou trazendo um vídeo hoje Porque demorou pra eu trazer um vídeo Porque hoje o dia está muito corrido Então eu acho que só vai ter esse vídeo hoje mesmo Mas eu não podia deixar o canal sem vídeo Então eu vou gravar um vídeo desse jogo aqui Mas agora fiquem com a intro Bom gente, agora vamos começar a jogar o jogo aqui Ah, vamos pular a história em game league Vamos pra primeira fase Nossa gente, esse jogo aqui é mó da hora Sabe, o Crash GBA Eu acho esse jogo muito legal Sabe, bem parecido com os Crash mesmo Que a gente é acostumado a ver Boa Lembrando gente, que esse jogo não vai ser uma série Só estou trazendo um hoje pra vocês não ficarem sem vídeo E também pra trazer um joguinho ou bônus pra vocês Toma Aí Né, mais um jogo maneiro pra vocês instalarem Jogo Né, pra vocês instalarem e jogar E lembrando gente Lembrando não né Avisando Que amanhã Eu vou estrear A minha nova série no canal Tá Amanhã vai sair O vídeo da nova série do meu canal Tá Ah, vamos aqui no bônus Amanhã Vai ser a nova estreia do vídeo Nova estreia do vídeo Amanhã é a estreia da nova série do canal Tá E eu não sei se vai ser uma série muito longa Mas Né Mas eu vou estrear amanhã a série Tá Se der tudo certo Eu posto Posto o vídeo da série amanhã Se não der certo Pelo menos eu vou avisar o dia que vai ser a série Mas eu tenho quase certeza que vai ser amanhã A nova série vai começar amanhã Tá Ei Bora lá Beleza Passamos aqui do bônus Agora a gente pode fazer isso aqui ó Beleza Pegamos a vida aqui Uhul Eita Pegou Tom 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 Vai Peraí Já volto Pronto gente Agora o jogo tá com som aqui ó Vai ter a música Né Que tá tocando no fundo E o som agora do jogo Isso não vai atrapalhar eu acho Pula Checkpoint Ah o 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 Toma Beleza, beleza Agora sem fazer coisas erradas dessa vez Isso Vamos lá, vamos pular aqui, ó Beleza Cristal Toma Boa Pera aí Ah, moleque, mais uma vida Vamos pular aqui agora pra pegar umas frutinhas Top, peguei todas as caixas O diamante, passando de fase Nossa, essa é uma fase curta Bora pra segunda fase Agora que é uma fase aquática Vai, fase aquática, mó da hora Beleza Vou pegar mais uma vida lá, ó Peguei Boa Tô mandando aqui Nossa, essas bombas aqui é chato Passou Aí Toma Não Pera aí Tiago me mandando mensagem do vídeo, cara Pô Aí é foda, né E também Esqueci de desligar o Wi-Fi Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Beleza Pega Boa Aí Vamos passar por aqui Passa, passa Boa Ai, essas linguinhas aqui Sei lá qual é o nome desse bicho Toma Matei mais uma Vamos descendo Boa Ai, aqui um checkpoint Toma Toma, tubarão Olha só Beleza Vem, tubarão Tome Olha quanta caixa Uou Quebramos tudo Quebramos tudo Aí Boa Calma Passou Passou Mais uma vida Pra nós Aqui Ai Tô com 10 vidas já Como é que faço aqui Ah, sim Que bom Checkpoint Tô quase pegando mais uma vida Nossa senhora Tô pegando muita vida Cristal Top Tamo quase no fim da fase É, mas Só essas duas caixas Já consegui Ah, voltei do checkpoint Beleza Bora Passar aqui Tudos Toma Tô com cuidado Pra não morrer Dessa vez Perdi uma vida À toa Ali Pera aí Ai Que medo Vem Ai Que medo Ai Quase Vai, vai Passa por cima Quietinho Toma Aí, ó Diamante E o fim da fase Vídeo Ah Dá pra fazer mais uma fase Vamos dar um save aqui Né Um savezão esperto Bora Beleza Hum Depois eu vou trazer os outros crashes Também, tá Esse aqui é o Terragadventure, né Que é o primeiro Tem o segundo E o terceiro O terceiro eu não curto muito Tá O terceiro é mais Eita Ai Ai, cara É burro Vem Vai O terceiro, gente Ele é mais minigame, sabe E eu não gosto muito do Nossa, que susto Eu não gosto muito do terceiro Como é que dá a deslizada mesmo Do crash que eu esqueci Pera aí, já volto Vou tentar aprender aqui Ah, aprendi É a setinha e o R aqui em cima Aê Demora um pouquinho pra aprender Eu não consegui Uma vida O jogo é muito generoso Beleza Aê Boa Agora vamos estourar a TNT Cuidado pra não pegar eu Pula com cuidado Espera ela estourar Pronto Pera aí Aí vai E quebra isso aqui também Boa Pula Pula Pera aí Esse caixa voltou à vida É, voltou mesmo Pronto Pronto é o caramba Agora é o pronto de verdade Não, ainda não é Depois de um milhão de anos Consegui Agora vamos pro bônus Tá Ixi, velho Pô, ele complica A vida Nossa, a vida foi levada pra longe Fiz burrada ali Podia estar pegando uma vida Também Tanta vida que eu perdi Seria um lucro Ótimo Aê Ah, nossa Tem uma vida lá em cima Agora eu não vou conseguir pegar Pera aí Volta Tem o pulo assim, ó Ah, não vai, cara Pula Beleza Beleza Ai Nossa Pensa que eu ia cair Vou ter que estudar pra ver como que vai lá em cima Ah, esquece Vai O vídeo já não tá Já não tá curto Já É, essa aqui eu consigo Ah, consegui E essa aqui Consegui também Ufa Ah, não esquece É Não consegui todas as caixas da fase, né Porque ficou uma lá pra trás Tomou Mais uma vida, graças a Deus Pula Segui as frutinhas, né As frutinhas são boas pra me ajudar Sai Ah, eu perdi meu aquacu, velho Vem Beleza Acabou Espera aí Pula Pula Aqui é a raiz de cores Opa Bicho Bicho Tomou Beleza Bebito Pula Ó Ficou dourado agora Você pega mais um Boa Estamos na metade da fase Glória a Deus Sai Toma Colou Uma vida Boa Eita Pula Aqui Pulou 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 E passando Graças a Deus E agora era pra ser fase 4, né Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Muito obrigado por ter assistido até aqui E valeu Falou Fui 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 Fui